Caralho, Magrelo, mais um hit? Não tô entendendo Na hora do beco que ela ficou sem calcinha Ela perdeu o juízo e sentou com a bucetinha Joga a buceta com força na minha pica Joga a buceta com força na minha pica Encostou lá na maconha, encontrou com os maloqueiros Hoje eu tô sem camisinha, vai ter que sentar no pelo No pelo, no pelo, vai ter que sentar no pelo No pelo, no pelo, vai ter que sentar no pelo Da Marconi pro Zipa, onde ela se envolve Os moleque é artilheiro, tá com a faixa vista nova Joga a buceta, que os moleque te sacode Joga a buceta, que hoje o time te sacode Joga a buceta, que os moleque te sacode Na hora do beco, ela ficou sem calcinha Ela perdeu o juízo e sentou com a bucetinha Joga a buceta com força na minha pica Joga a buceta com força na minha pica Encostou lá na Marconi, encontrou com os maloqueiros Hoje eu tô sem camisinha, vai ter que sentar no pelo No pelo, no pelo, vai ter que sentar no pelo No pelo, no pelo, vai ter que sentar no pelo Da Marconi pro Zipa, onde ela se envolve Os moleque é artilheiro, tá com a faixa vista nova Joga a buceta, que os moleque te sacode Joga a buceta, que hoje o time te sacode Joga a buceta, que os moleque te sacode